Você está feliz com Jesus aqui nesta noite? Se porventura você não entrou aqui feliz, pode ter certeza de uma coisa, você sairá daqui muito feliz com Jesus, porque nesta noite, com toda certeza, Ele falará o teu coração, ou através dos louvores, ou através da mensagem pregada, ou através de uma leitura bíblica, de uma maneira ou outra, Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite, amém? Meus amados irmãos, antes de a gente fazer aquela oração coletiva, onde vamos começar a queimar os nossos corações aqui nesta noite, eu quero compartilhar o texto de Mateus 11, 28 e 29 com você, é muito lindo esse texto, nós ouvimos nesta manhã na escola bíblica, aonde no verso 28 de Mateus 11, Jesus faz um convite fantástico para nós, Jesus faz um dos convites mais lindos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, o convite dele é esse, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, você pode tomar posse desse convite de Jesus aqui nesta noite, você sabe que Ele convida você nesta noite, a se achegar até Ele, e nós aprendemos algo fantástico hoje de manhã na escola bíblica, que nós nunca iremos, sem antes vir até Jesus antes, você nesse culto missionário nesta noite, você jamais vai conseguir ir levar algo de Deus para alguém, se você antes não se achegar a Ele, e eu quero te fazer já a primeira pergunta aqui nesta noite, é uma pergunta monóloga, responda para você mesmo, você está pronto para se achegar até Jesus aqui nesta noite? o seu coração já começou a queimar no período da tarde, lá na sua casa, na casa do seu familiar, o seu coração já começou a queimar nesse dia? se já começou é porque você está pronto, não pastor, meu coração está frio, está gelado, eu ainda não estou queimando, parece que ainda, deixa eu te convidar nesta noite aqui, se aproxima dele, se achega nele, o teu coração vai começar a queimar, e quando o coração se aquece irmãos, quando o nosso coração aquece, os nossos pés se apressam, nós queremos estar só na presença de Deus, nada mais importa para nós, verso 28, 20, Jesus te faz o convite aqui nesta noite, e o verso 29, Ele diz que é para você aprender dele, é, porque Ele é humilde de coração, porque Ele é manso, e Ele diz assim, eu encontrarei descanso no singular, para a vossa alma, olha que coisa linda irmãos, olha só, Jesus te chama, no verso 28, Ele te chama, Ele diz, venha, quem tem sede, quem tem a necessidade, venha, Jesus está chamando, aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, Ele diz, venha, sabe porque Ele te chama? É porque Ele tem algo para te entregar, para te dar, Jesus tem algo para liberar sobre a tua vida, e o que Ele tem pastor? Ele tem descanso para a tua alma, fisicamente Ele dá descanso, quem de nós, depois de um dia cansativo, já não fez uma oração e parece que Deus aliviou assim? Já fez, Jesus é muito melhor que o de pirona, não é verdade? Ele faz isso, corpo físico, Ele dá descanso, isso já aconteceu com o corpo, quem de nós estava doente, de repente fez uma oração e Jesus tirou aquela enfermidade física, Ele faz mesmo, mas você nota que nesse convite, o descanso que Ele oferece não é físico, o descanso que Ele oferece é para a alma, talvez você chegou aqui angustiado de alma, atribulado, talvez você chegou aqui com o espírito triste, com a alma angustiada, talvez você chegou aqui, pastor, essa noite passada foi a noite mais terrível, eu quero dizer que neste dia, nesta noite, Jesus quer dar o alívio para a tua alma aqui, Ele quer que você saia daqui em paz, Ele quer que você saia daqui alegre, Ele quer que você saia daqui feliz, quando a tua alma está alegre, quando a tua alma está feliz, quando o teu espírito está bem, todo o teu corpo físico também estará bem, a Bíblia fala que a transformação, ela começa de dentro para fora, ela diz que é para nós santificar em tudo, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, começa lá de dentro essa transformação, nunca vai começar de fora para dentro, às vezes até se inverte a posição do texto, diz corpo, alma e o espírito, mas está errado, Paulo diz aos filipenses que é alma, espírito e corpo, você vai ter toda uma transformação física, quando você deixar o teu espírito e a tua alma serem aquecidas pelo Espírito Santo, vamos estar em pé para nós fazer aquela oração coletiva, começar a queimar, até agora foi individual irmãos, ali de joelho dobrado, você foi falando, até agora foi individual, você ali de joelho conversando, falando para Ele, agora nós vamos começar aquilo que é culto, aquilo que pelo que nós nos reunimos aqui, várias igrejas reunidas, o que que dá? Porque igreja é eu e você, mas todas essas igrejas reunidas dá o quê? dá o corpo de Cristo, e o...